E aí meus amigos produtores, olha o que eu encontrei. Eu indo para a roça agora, vi esse belo animal e parei para fazer esse registro aqui, essa filmagem. Quando eu vi essa cobra, eu me lembrei logo do biólogo Henrique, que é um especialista em serpentes e em cobras. E eu lembrei logo dele e quero fazer esse registro para vocês, para incentivar as pessoas a não matar esse animal. Quando vocês verem esse animal na natureza, deixa ele quieto, deixa ele para lá, porque não faz mal algum. Eu estou bem pertinho dela aqui, ela já percebeu minha presença, mas não está fazendo nada. Eu estou aqui olhando ela para não atravessar a pista, para o carro não matar e também para as pessoas não verem e querem matar esse animal. E diga de passagem, é um animal muito bonito, muito bonito mesmo. Estou aqui bem pertinho dela, é um animal muito bonito e aí fica esse registro aí para vocês, incentivando vocês a não matar esse animal. Lá está a pista ali, vou ficar observando ela aqui para não deixar ela passar para lá. E é isso aí galera, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!